Enfim, gente, agora eu vou pedir licença pra vocês. Por quê? Agora eu vou falar bastante de São Paulo. Mas saibam que eu falar de São Paulo vai trazer algumas informações a respeito da política no Brasil todo. Eu tento diversificar bastante aqui os temas, mas hoje eu me dei a permissão de falar sobre o meu estado, sobretudo a minha cidade, pra falar acerca das eleições desse ano. Porque eu acho que elas vão ser sintomáticas e que a gente pode desvelar algumas coisas importantes aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou colocar a matéria da Folha aqui, de qualquer forma. Marta Suplicy se filia ao PT em ato com o Lula para serviço de Boulos em SP. Ex-prefeita retorna ao partido depois de nove anos. Após a articulação do presidente, ignora rusgas do passado. Joelmir Tavares e Carolina Linhares na Folha de São Paulo. Gente, a Marta Suplicy voltou pro PT e eu tenho sido bastante vocal a respeito do que eu acho disso. E eu recebi bastante represália por parte de alas um pouco mais ferrenhas do petismo. Eu queria analisar a questão um pouquinho mais de perto. Falar a respeito da trajetória da Marta e falar sobre como eu enxergo essa filiação da Marta ao PT e a Marta ser vice do Guilherme Boulos nas eleições municipais aqui de São Paulo. Vamos lá, eu vou ler algumas citações aqui dessa matéria. Abre aspas. Essa é da matéria. A volta dela, a legenda reuniu líderes e militantes do partido na Casa de Portugal, na região central, em evento com tom de festa e, prestem atenção, superação de divergências e mágoas. Mágoas. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra mágoas. E aí, depois que a gente falar da trajetória da Marta, eu quero que vocês pensem com vocês mesmos se vocês utilizariam a palavra mágoa pra definir o que aconteceu, tá? A Marta disse o seguinte, abre aspas. E ninguém melhor que você, companheiro Boulos, reúna as condições necessárias para nos liderar nessa caminhada rumo à reconquista da Prefeitura de São Paulo. Juntos com Lula, nós vamos vencer, vamos vencer Bolsonaro em 2022. Novamente juntos, vamos derrotar o bolsonarismo e seus representantes aqui na capital. De novo, de novo. É assim, companheiro Boulos, quero dizer que gostaria de chamá-lo aqui ao meu lado nesse momento e quero também chamar o presidente Lula, Lula, incansável, batalhador pela democracia, pela diminuição da desigualdade e pelo fim da miséria. Viva a Marta Suplicy, viva a militância do PT, viva a Guilherme Boulos, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Viva São Paulo, viva a chapa, a futura chapa que vai derrotar o bolsonarismo mais uma vez, Marta, na cidade de São Paulo. Só que tem um porém a respeito dessa fala da Marta, de falar nós juntos com Lula derrotamos o Bolsonaro e nós vamos derrotar o bolsonarismo. A Marta era secretária do Ricardo Nunes até mês passado. O Ricardo Nunes é o candidato do bolsonarismo em São Paulo. Nunes diz que ficou chateado com a saída de Marta da Prefeitura. Ex-prefeita deixou o cargo de secretária das Relações Internacionais no início de janeiro. Prefeito diz que sua mulher chorou. Então, vejam, a Marta dizer, nós vamos derrotar o bolsonarismo e seus representantes? A Marta era secretária do representante do bolsonarismo mês passado, mês passado. É a primeira informação que eu quero que vocês absorvam aqui. Não obstante, a Marta deixou uma carta de demissão pro Ricardo Nunes. E é uma carta bastante elogiosa da gestão Nunes, porque falar mal da gestão Nunes seria quase que falar mal dela própria. Mas ela diz também, abre aspas pra carta, estar seguindo caminhos coerentes com a sua trajetória política. Olha, se tem uma coisa que pauta a trajetória política da Marta Suplicy é coerência. Inclusive, ser secretária do prefeito Megamente, o bolsonarista, e depois deixar o cargo pra poder fazer oposição a ele e dizer que vai derrotar o bolsonarismo. E nesse evento nós tínhamos a presença do Lula, né, que foi um evento com clima de festa e de reconciliação e tal. E aí o Lula me desse uma frase maravilhosa. Abre aspas pro Lula. Você é o nosso, você Marta Suplicy, é o nosso rivelino da política. Você continua no PT. Por isso é que foi importante trazer você de volta. Você deu muito para esse partido. Você é o nosso rivelino da política. É, assim, o homem, de fato, ele tem um traquejo, né? Vamos lá, né? Vamos falar do rivelino. Aqui. A Marta era do Partido dos Trabalhadores. E a Marta foi prefeita da cidade de São Paulo nos anos 90, né? No final dos anos 90. Só que a Marta saiu do PT. Como a gente leu mais cedo, a Marta estava fora do PT há nove anos. E quando ela saiu do PT? Ela saiu em 2015, depois da reeleição da Dilma. E nessa época, ela era ministra da cultura. E ela era também senadora. Quando ela sai, ela escreve uma carta. E o resumo da carta é uma frase que é, abre aspas, O PT está protagonizando o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Fecha aspas. Para a carta da Marta. Guardem isso que a gente vai comentar depois. Para onde a Marta foi? Ela foi para o MDB. Logo em seguida, ela vota como senadora a favor do impeachment da Dilma. E defende ferrenhamente que o impeachment não foi um golpe. Mas não basta ter votado a favor do impeachment. Porque a Marta tem que trazer uma camada de cringe. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Tem que ter a vergonha alheia. Tem que ser paia. Isso aqui é uma foto da Marta Suplicy, dando flores para a Janaína Pascoal e para o Miguel Reale Jr. Eu acho que isso aqui é sintomático também para a gente entender o que a Marta estava querendo nessa época. Então, também, não basta ser paia, tem que parecer paia. Tem que trazer o paia para dentro do audiovisual. Deu um buquê para a Janaína Pascoal e uma flor branca para o Miguel Reale Jr., que são os advogados que protocolaram o impeachment. E o Miguel Reale Jr. é filho do Miguel Reale, um dos grandes nomes do integralismo brasileiro, só caso vocês não saibam. O que mais? O que mais que a gente pode falar da Marta? Tem mais. Tem mais. Porque a Marta, quando ela estava no MDB, ela compunha as bases do governo Michel Treme. Marta, reforma trabalhista não é lei de Temer e deve ser votada na CCJ. A senadora Marta Suplicido, PMDB, afirmou em entrevista à Rádio Senado que crise política não é motivo para impedir a votação da reforma trabalhista. Ou seja, o que nós temos? Nós temos a saída de um partido batendo porta, falando que o partido tem o maior escândalo de corrupção da galáxia, votar a favor de um impeachment criminoso e construir a base de um contra-governo que fez contra-reformas contra a população trabalhadora. Esse é o cenário que nós temos. Alguns anos depois, ela fala que o Haddad foi o pior prefeito que São Paulo já teve. O pior prefeito que São Paulo já teve. Entre todos os prefeitos da ditadura militar, entre o Paulo Maluf, tá? De todos, segundo a Marta Suplicy, o Haddad foi o pior prefeito, tá bom? E lembrando que nesse evento, que o Lula estava na filiação da Marta ao PT, o Lula disse que a Marta foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. Ignorando completamente a gestão do Haddad e da Luísa Erundina, quando ela era do PT. E o que a Marta fez nas eleições municipais passadas? A Marta fez campanha para o Bruno Covas, do PSDB. E oposição a quem? Guilherme Boulos. A Marta estava ao lado da prefeitura que venceu. É porque o Bruno Covas morreu depois que ele venceu. Quem assumiu foi o secretário dele. E a Marta ganhou o bom e velho Carguinho. Esse é o cenário que a gente tem. E quando eu falei coisas análogas a isso no Twitter, eu invoquei, como eu já disse, defensor de Marta. Porque a Marta fez o céu no meu bairro e a Marta fez o bilhete único. Para além dessas questões, eu quero fazer uma série de leituras aqui. Primeiro de tudo, por que a Marta saiu do PT? Qual que é a minha leitura aqui? A Marta saiu do PT no auge da Lava Jato. Qual que foi a perspectiva que a Marta tinha? Eu acredito que na cabeça dela, a Lava Jato ia causar um dano irreversível para o PT. E a Marta não quis sacrificar a própria vida política em nome da sigla. Ou seja, a Marta sai do PT no auge da Lava Jato, abraça o discurso de corrupção e se filia ao partido que estava sendo apoiado de maneira quase incondicional pela burguesia e pela mídia, que é o PMDB, que seria responsável pelo golpe contra Dilma e depois iria compor um governo federal. Então, isso aqui é fisiologismo puro. A Marta viu o que era melhor para ela no momento. Alpinista, exatamente. Alpinista é uma palavra boa. Só que a questão é, a Lava Jato envelheceu que nem leite, né? A Lava Jato não teve o efeito sobre o PT que a Marta esperava e que muitos esperavam. Então, a situação ficou complicada, né? Depois a Marta sai do PMDB, ela se filia há um tempo ao... Solidariedade? Acho que é isso. Mas depois ela fica há pouco tempo nesse Solidariedade, se eu não me engano, posso estar errado. E ela estava sem partido até pouco tempo atrás, né? Entenderam? Essa é a primeira leitura. Então, isso já é a evidência de um oportunismo bastante patente. A segunda questão é o seguinte. Eu quero que vocês percebam o que está por trás da indicação da Marta para vice do Boulos. O que o PSOL e o Boulos, particularmente, estavam procurando em São Paulo? Apoio do PT para a candidatura dele na Prefeitura. Caso vocês não lembrem, na campanha passada, nós tínhamos um candidato do PT que era o Gilmar Tato. É um candidato bastante inexpressivo do PT. Agora, o Boulos estava tentando construir uma frente ampla com o apoio do PT. Só que não basta o PT apoiar o Boulos. O PT quis indicar a vice e não foi qualquer vice. O PT indicou a vice e a vice era uma pessoa que fazia oposição ao próprio PT por nove anos, tá? E não foi pouca oposição, foi uma oposição muito vocal. E o PSOL acatou. Acatou. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente diz que o PSOL está a reboque do PT. Porque vocês imaginem o nível de submissão de um partido ao outro para eles acatarem a esse tipo de medida em troca do apoio do Partido dos Trabalhadores. Entendem? E eu não acho só, não acho só, que a Marta Suplicy está como vice para que isso, digamos assim, puxe mais votos da população que tem uma boa memória da gestão dela. Eu acredito também que a Marta, dentro da gestão Nunes, construiu relações com as bases dele. E eu acredito que essa é a boa e velha tese da governabilidade, porque a Marta está lá também para articular o governo Boulos, eventual governo Boulos, com as bases que compunham o governo do Ricardo Nunes no passado, durante a gestão dele e durante o secretariado dela. Eu acredito que seja isso. Entendem? E aí é que fica a grande questão. E é isso que os petistas me falam o tempo todo. Os petistas mais, digamos assim, que se irritam mais com as minhas posições, né? Ué, mas não vale tudo para ganhar uma eleição? O que seria melhor, então? Deixar o Nunes ganhar? E aí foda-se São Paulo? Gente, em momento algum eu disse isso, tá? Em momento algum eu disse isso. É que a internet, às vezes, tem alergia a debates mais complexos. O que eu estou querendo dizer aqui, explicitando tudo isso? Falando da trajetória da Marta, falando da submissão do pessoal ao PT, falando da via eleitoreira do pessoal, e isso vindo de uma figura que vem de um trabalho de base, que é o Guilherme Boulos, mas que não está construindo a sua candidatura baseada apenas em trabalho de base, mas também conciliação ou, como a gente pode dizer, capitulação de classes. O que eu estou querendo dizer com essa política toda? Essa política conciliatória, essa política que a gente chama de conciliatória, mas, na verdade, é uma política capitulacionista, tá? É abrir os flancos para a direita terem gerência num governo progressista para a tal governabilidade. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é qual é a governabilidade que o Lula está tendo. Eu estou perguntando de coração. Qual é a governabilidade que o Lula está tendo? O Lula abre concessão atrás de concessão, seja nos ministérios, seja nas alianças, seja a respeito das Forças Armadas ou da Câmara dos Deputados. Mínima. Simbólica. Exatamente. Então, isso tudo não era por governabilidade? Não estamos tendo nenhum nem outro, né? Só que tem uma outra coisa. Não só isso faz com que essa coisa da governabilidade fique muito questionável, como nós já sentimos as consequências desse tipo de política durante o episódio que eu acabei de relatar para vocês da saída da Marta. Esse tipo de política conciliatória faz com que a resistência aos ataques da burguesia fique muito débil. Quando nós tivermos um governo boulos, se eventualmente nós tivermos um governo boulos, vocês têm alguma dúvida de que os setores reacionários e a burguesia vão se opor e começar a atacar o governo? Não, né? Os setores reacionários vão atacar o governo boulos. Vão fazer oposição. Esse tipo de política conciliatória faz com que a resistência a esses ataques seja muito fraca. E por que eu estou dizendo que vocês já sentiram isso na pele? Porque, frente à oposição e ao impeachment da Dilma, qual foi a resistência que o PT conseguiu apresentar? Perguntando de verdade para vocês. Qual resistência o PT apresentou? Depois, na prisão do Lula, qual foi a resistência que o PT apresentou? Durante o governo Temer, qual foi a resistência que o PT apresentou? Esse é o meu ponto. Essa forma de política faz com que os ataques da burguesia não consigam ser resistidos. o que faz com que o governo progressista exista só enquanto a burguesia permita que ele exista. O meu ponto aqui é que esse modelo social-liberal de capitulação de classes não pode ser o nosso horizonte político. Não pode ser o nosso horizonte político. Não se contentem com isso. A gente não pode ter como nosso destino de governo esse tipo de política. Então, o que eu estou querendo convencer vocês, através dessa análise toda, é de que nós precisamos construir uma alternativa. Uma alternativa que consiga apresentar, de forma capacitada, resistência aos avanços investidos da burguesia e dos setores reacionários. Porque essa via que o Boulos está abraçando, essa via que o PSOL e o PT estão abraçando, o PT há muito tempo já abraçou, é uma via que tem consequências. E não é isso. E, gente, pelo amor de Deus, não reduzam esse debate a ah, então vota no Nunes se você acha tão bom. Não é isso que eu estou falando. Por favor. Por favor. Eu estou querendo pedir para você, se for me criticar, me critique pelo menos com algum tipo de qualificação. E não reduza o debate a ah, é, então vota no Nunes. Ah, é, tu não gosta da política do Lula, então votasse no Bolsonaro. A gente, sabe, dá para a gente ir um pouco mais longe do que isso, tá? Certo? E se eu ver defensor da Marta nos meus comentários, eu vou coringar na moral, assim. Vai, Marta. A do futebol. Que suplício, é. Muita gente de quebrada mudou de vida com o que ela fez. Tem um ponto de lugar de fala aí. Permita-me discordar de maneira categórica. Porque tudo que eu analisei aqui não tem absolutamente nada a ver com lugar de fala. Inclusive, eu te convido a analisar um pouco melhor o que significa a expressão lugar de fala. porque definitivamente não é o que você acha que é. E vocês querem saber o que eu acho que realmente fez com que a classe trabalhadora mudasse de vida a partir das políticas da Marta? Reforma trabalhista. Reforma trabalhista que a Marta articulou e votou a favor mudou de fato a vida da classe trabalhadora. Mas disso, a gente não fala muito, né? Quem vem forte depois do Lula? A política feita pelo Lula não deve ser a política que é o nosso horizonte. Porque essa política é muito débil. Foi o que eu falei. Ela tem muitas consequências. A gente já sentiu as consequências. Não existe outra saída. A gente tem que reconstruir o movimento de massas no Brasil. Não importa quem vai ser próximo líder. Quem vai ser a próxima figura política que vai catalisar todo esse movimento e se tornar presidente da República. Isso não é relevante agora. O que é relevante é que a gente tem um trabalho muito imediato pra fazer reconstruindo o movimento de massas que o PT abandonou. Marta com bolos é pior que Alckmin Lula? É a mesma coisa. A lógica é a mesma. Nas vésperas da eleição você vai indicar candidatos? Vamos, vamos sim. Fiquem tranquilos. A gente vai fazer de novo aquele mapa no Brasil todo indicando candidatos e entrevistando candidatos pra gente conversar sobre.